O Brasil, desculpa que eu esqueci da rede, rapaz. Mas sempre em tempo. Boa tarde a todos e a todas. Queria primeiro parabenizar a fundação dos partidos, do PSB, do PPS e do PV, pela organização desse diálogo, desse conjunto de eventos, de diálogo com a sociedade. Agradecer o convite à rede para também estar presente, à rede de sustentabilidade, apesar de não ser um partido legalmente instituído ainda. Estamos aí no processo final para isso, mas a gente costuma dizer que somos um partido de fato. Somos um partido de fato porque temos incidência na conjuntura política, temos diálogo com a sociedade e temos, enfim, organização e participação no processo político. Então, queria agradecer o convite para estar aqui presente e dizer aí umas poucas palavras, já para abrir espaço para a intervenção das pessoas, para ter realmente o diálogo, o debate. Eu estava ouvindo aqui o Clemente, o nosso representante aqui do Dias falar, e ele falou com tanta força, com tanta... E algo absolutamente real, concreto, o Brasil é um país rico. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país com uma estrutura industrial complexa, com recursos humanos, financeiros, tecnológicos, com patrimônio ambiental inigualável. Temos a maior floresta tropical do mundo, temos 12% da capacidade hídrica de água doce do mundo, apesar da crise hídrica atual. Temos uma área agricultável, fantástica. Temos uma sociedade jovem, culturalmente diversa, criativa. O que não deu errado, o que não deu certo. Por que estamos aqui, não é que nós estamos, o país está discutindo tão intensamente uma crise que é uma crise econômica, uma crise política. E uma crise ambiental que é de caráter bem mais estrutural. Eu acho que muito se colocou aqui, eu acho que está no âmago dessa questão, realmente, a crise política. No âmago, no âmago dessa questão, porque é um país que tem essa capacidade toda. Não conseguir organizar essas forças para gerar um processo econômico, político, social, positivo, é porque tem uma crise política de fundo, estrutural, como disse José Álvaro Moisés. Eu queria fazer uma crescima, uma complementação aqui ao que colocou o Pena, onde ele usou uma figura, cunhada pelo Sérgio Abranches, lá no final da década de 90, do presidencialismo de coalizão, para expressar naquele período o governo Fernando Henrique, em coalizão com o DEM e com forças conservadoras, que não tinha uma unidade programática e tudo. Eu acho que nós superamos esse período, porque o que nós vimos e temos visto mais recentemente é muito mais um presidencialismo de cooptação do que um presidencialismo de coalizão. Nós estamos num processo claro de cooptação na política. Nós estamos num processo claro de uma visão utilitarista, mercantilista da política. A troca de apoio se tornou, assim, com tal gravidade que fica evidente uma visão mercantilista da política. É uma visão mercantilista que, inclusive, troca facilidades. É o clássico. E o que nós observamos é que, como disse o professor José Álvaro Moisés, nós perdemos a visão do processo político hegemônico, de hegemonia, e de hegemonia do campo de esquerda, ou pelo menos de centro-esquerda, por um processo de supremacia partidária. E nessa visão de supremacia partidária, queimaram-se pontes. Queimaram-se pontes. Dentro desse campo de centro-esquerda. E queimaram-se pontes para, abrindo espaço, o que é mais grave, para uma predominância, como já foi colocado aqui também, pelo Renato Casagrande, perigosa, problemática dos campos conservadores. Muito perigosa. Que faz parte da nossa crise política. Mas que é resultado de um processo político que, talvez, fosse quase que inevitável. Porque, a partir do momento que você fatia o Estado brasileiro e distribui para forças políticas conservadoras, na base de quem tem mais orçamento e quem vai ter mais estrutura para fazer campanha, é evidente que o resultado só poderia ser o crescimento dessas forças conservadoras que usaram o recurso público, que se tornou acessível, através desse presencialismo de cooptação, para eleger seus representantes. Então, esse quadro que nós vemos hoje é um quadro que foi construído dentro de um processo político organizado para gerar esse resultado. Que, no final das contas, queimou pontes com o campo de centro-esquerda para não ficar, no fim, ficar refém das forças conservadoras. Isso é um sintoma, é um sintoma muito grave, do tipo de crise que nós estamos lidando. Porque reconstruir essas pontes não serão fáceis. Reconstruir essas pontes não serão fáceis. Não será fácil, desculpe. Até porque essa visão utilitarista, que eu chamo de uma visão utilitarista da política, não se deu apenas com relação aos partidos políticos. Se deu com relação à sociedade também. Se deu com relação à sociedade também. na visão de que, distribuindo benefícios, você tem um retorno, e aí se distribui o benefício. Para as classes menos privilegiadas, que é muito importante. Apesar de, como disse o César Benjamin, no primeiro diálogo, se privilegiou o acesso a bens de consumo individual em detrimento ao acesso a bens de consumo coletivo. que, para um partido de esquerda, e teve um outro, eu vi uma... quer dizer, que a ideologia que um partido de esquerda construiu é que o sinal do sucesso de ascensão social, de ascensão de um povo, de uma sociedade, é o acesso e aquisição de bens de consumo. Isso para um partido de esquerda. É lógico que a sociedade, é lógico que a população, os segmentos mais pobres da sociedade, precisam ter acesso a bens de consumo. Mas não isso como discurso político. Não como discurso político de um partido de esquerda, que devia estar discutindo projeto político, emancipação social, através do conhecimento, através de capacitação de habilidades cognitivas para se desenvolver em uma sociedade cada vez mais complexa. Então, também essa visão utilitarista se estabeleceu com relação à sociedade, mas não só, mas aos segmentos mais pobres, aos segmentos bem abastados também. a segmentos bem abastados também. E aí eu entro na parte do... Nós não temos só problemas no campo político, nós temos problemas graves no campo econômico, de erros de política econômica. De erros de política econômica. E um deles, que é, também dentro dessa visão utilitarista, é a distribuição de créditos, subsídios, desonerações, etc. e tal, que pode fazer, e é importante que faça parte de um programa econômico, mas não distribuídos na boca do balcão, caso a caso, pontualmente, em conversas fechadas, de gabinete, para o setor Y, para a empresa X, para o... Não, aí você cria, novamente, um sinal para a sociedade de que, para se investir, primeiro precisa sentar lá com o seu amigo do rei. Para se investir nesse país, se você não sentar lá e não for amigo do rei, no dia seguinte, você pode tomar uma decisão que... Depois teve uma desoneração para o outro setor e você ficou vendido. E aí ninguém investe. E aí ninguém investe. Porque óbvio que a capacidade de coordenação da política econômica é limitada. Em vez daqueles técnicos da Secretaria da Fazenda estarem discutindo política econômica para a sociedade, para criar ambiente de investimento, para etc e tal, está lá fazendo o cálculo se o cara teve taxa de retorno X, Y, Z, uma baita de uma capacidade técnica fantástica fazendo conta para ver se o setor Y se eu dou 0,1% ou... O que é isso? O que é isso? Então eu acho que a gente tem, enfim, aí um espaço de diálogo. eu acho que agora na abertura aí da palavra para a plateia, a gente vai ter condições de continuar debatendo, continuar aprofundando aí esses temas e encontrando saídas. Eu acho que como já falou, o diagnóstico, a gente está craque. agora, a parte difícil é construir a partir desse diagnóstico, é importante ter um diagnóstico correto, quais são os caminhos, e apontar os caminhos em construção com a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Brasiliano. Obrigado.